A prefeita Isa Menezes está conosco no DTTV Notícias e nós temos dois assuntos que são discutidos no mundo todo, prefeita Isa Menezes, em primeiro lugar, é um prazer recebê-la mais uma vez na DTTV. Prazer é todo meu, né, sempre muito bom falar com a população. O primeiro assunto, prefeita, é sobre a questão da estação de tratamento de esgotos que parecia que era um elefante abandonado, estava parado às margens da 265, mas inicia-se a sequência das obras. A senhora poderia falar sobre isso? Graças a Deus, né, desde o primeiro dia de mandato nosso, nós estamos realmente correndo atrás dessa obra, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso que está lá e o propósito é esse, tem que funcionar, né, e realmente tratar o esgoto, porque nós estamos um século XXI, a gente ficar jogando esgoto nos nossos rios, nos nossos financiais, é uma coisa inadmissível. Então, a gente, graças a Deus, depois de muita batalha, estamos na justiça com a empresa, né, que construiu, é outra empresa que está finalizando as obras, mas graças a Deus, até o final de novembro. Então, se você te cortou, não querendo te cortar, a gente te cortou, mas aquela empresa que iniciou os trabalhos há dois, três anos atrás, está na justiça com o poder público e a senhora contratou outra empresa para fazer o trabalho? Tem que contratar justamente porque o convênio está finalizando, nós não temos mais como pedir adiamento e, além de tudo, a empresa se recusa, sabe, ela acusa a prefeitura, ela quer um valor que a gente não concorda, né, de ir a mais e eu acho que a gente não deve. Então, assim, nós estamos, realmente, discutindo isso na justiça. Agora, tivemos que contratar uma nova empresa porque, senão, nós teríamos que devolver todo o dinheiro que está lá. O poder público, a prefeitura teria que devolver o dinheiro que foi aplicado lá, que na faixa de 4 milhões e 600 mil reais. Foi aplicado 4 milhões e 600 mil no que está sendo, no que está feito lá. Porque o que está possuído lá. E aí, nós teríamos que devolver para a FUNASA com juros e correção. Isso daria quase 10 milhões de reais. Impossível. Então, não, é. Com o monte que nós vamos arrumar 10 milhões. E, principalmente, né, Vé, a obra inacabada é dinheiro... Jogado fora. Jogado fora. A gente tem que remover para trás. Agora, iniciou-se agora esse... Essa semana, porque... E tem um prazo determinado para terminar? Tem, porque dia 24 nós já temos que ter uma pessoa aqui da FUNASA para já verificar como é que está o andamento das rochas. Fazer uma avaliação. Isso, de preferência, já com ela funcionando. E aí que será determinado o final da obra. Isso. Não, mas a obra... Porque o que acontece? Agora é colocada a funcionar. Ah, está nesse ponto? Já, graças a Deus, assim, nós estamos... Instalar os motores, recuperar algumas coisas que estragaram, né, ao longo do tempo. É um contrato, assim, até que não é tão oneroso, né, mas é óbvio que nós vamos cobrar também na justiça da empresa, porque a empresa tinha que ter nos entregue, estava funcionando, né? Não cumpriu. Não cumpriu. Então, isso daí, o dinheiro que está sendo gasto agora, nós vamos depois pedir acessamento deles. Então, vem aí o funcionamento da ETE, a Estação de Tratamento de Esgotos em Nipomoceno. Outro assunto mundial, discutido no mundo, é uma questão do lixo. O lixo, a CTR, uma empresa, já está trabalhando em Nipomoceno. O que a senhora tem a dizer para nós? É, nós vamos, a partir de segunda-feira agora, já... Já 5? Dia 5 de novembro, nós vamos desativar, né, o nosso... O lixão. Era aterro, mas passou a ser um lixão, né? E isso aí, foi depois de uma visita, não só uma visita, nós temos uma... Não chega a ser um processo, mas nós temos um inquérito correndo, né, junto com o Ministério Público, a respeito do lixão. Inclusive, no início do medo, eu recebi aqui o doutor Rodrigo, que é o promotor responsável pelo meio ambiente da região. E nós ficamos acertados de desativar, né, o nosso lixão e já destinar o lixo para a CTR. Eu até aleguei para eles, né, a dificuldade financeira pela qual os municípios, como todos, estão passando. Mas nós já estamos em atraso com essa questão, né? Eu já tive, inclusive, voz de prisão por causa do lixão. Nós tivemos que, né, entrar com o recurso, porque nós já pegamos a coisa complicada. Então, nós conseguimos adiar, mas até voz de prisão. Voz de prisão? Já tivemos, voz de prisão. Ministério Público. Ministério Público que pediu, eu, o prefeito de perdões e alguns outros prefeitos também que estão irregulares, né, com essa relação da destinação do resíduo sólido. Mas agora regulariza-se? Agora regulariza e aí nós vamos... Não vamos prender a prefeita mais. Não, ai, Deus me livre. Certo. Eu nem fumo, né, não pode levar cigarro lá, não. A partir de segunda-feira, dia 5 de novembro. É, nós vamos ter que mudar a princípio, até a CTR entrar, né, em operação total e nós também temos condição, nós vamos ter que voltar o recolhimento do lixo no horário da manhã. Ah, vai mudar, então? Vai ter que mudar, inclusive nós estamos já fazendo a campanha de rua, né, a campanha no rádio, hoje agora estamos aqui falando sobre isso. Porque a coleta vai ter que ser na parte da manhã, porque como eles ainda não estão podendo receber o lixo à noite, e nós também temos dois caminhões apenas, ia ficar muito difícil a logística e cara. Então nós vamos ter que fazer durante o dia e levar no final da tarde, para entregar o lixo lá. Então a população vai ficar, vai ser bem orientada dos horários, os pontos de coleta vão ser os mesmos, né, só o horário, que ao invés de ser na parte da tarde, vai ser a partir das 8 horas da manhã. Prefeita Isa Menezes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na DTTV. Obrigada. Foi um prazer mais uma vez falar com a senhora. Obrigada, professor. E com boas notícias, positivas, notícias positivas. Com certeza. É disso que o país precisa, não apenas de Poncello, o país precisa de notícias positivas. E a senhora nos traz estas notícias que são úteis, positivíssimas para a nossa população. Muito obrigado. Obrigada, professor.